O poder do amor na construção de uma comunicação positiva. O amor exerce um poder imenso na construção de uma comunicação positiva. Quando nos comunicamos com amor, somos capazes de estabelecer conexões significativas e genuínas com os outros, promovendo relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Em primeiro lugar, o amor nos ensina a importância da empatia e do respeito pelo próximo. Quando amamos, nos colocamos no lugar do outro, buscando compreender suas perspectivas, sentimentos e necessidades. Essa compreensão nos permite adotar uma postura mais acolhedora e sensível na comunicação, levando em consideração as emoções e experiências do outro. O amor nos encoraja a ouvir atentamente, a validar as opiniões alheias e a responder de maneira respeitosa e gentil. Além disso, o amor nos incentiva a cultivar a paciência e a tolerância na comunicação. Quando amamos, reconhecemos que cada indivíduo é único e tem suas próprias formas de se expressar e compreender o mundo. Isso nos impulsiona a ser pacientes e a respeitar o ritmo do outro na comunicação, permitindo que as ideias sejam expressas de maneira clara e compreensível. O amor nos ajuda a evitar julgamentos precipitados e a acolher diferentes pontos de vista, promovendo um ambiente de diálogo aberto e respeitoso. O amor também nos inspira a comunicar com bondade e compaixão. Quando amamos, buscamos transmitir nossas mensagens de maneira positiva e construtiva, levando em conta o impacto que nossas palavras podem ter no bem-estar emocional dos outros. Procuramos expressar nossos pensamentos e sentimentos de forma não ameaçadora, evitando críticas destrutivas ou linguagem agressiva. O amor nos convida a encontrar soluções colaborativas e a buscar um entendimento mútuo, fortalecendo os laços de confiança e harmonia na comunicação. Ademais, o amor nos motiva a valorizar a comunicação não verbal. Muitas vezes é através da expressão facial, linguagem corporal e contato visual que transmitimos amor e afeto. O amor nos ensina a sorrir, a abraçar, a estender a mão e a usar gestos de carinho para transmitir nossos sentimentos de amor e cuidado. Essa forma de comunicação não verbal fortalece a conexão emocional e torna as interações mais calorosas e significativas. O amor também nos encoraja a praticar a escuta ativa na comunicação. Quando amamos, estamos genuinamente interessados em compreender e valorizar as palavras do outro. A escuta ativa envolve prestar atenção plena ao que o outro está dizendo, sem interromper ou julgar prematuramente. Demonstra-se interesse, faça perguntas claras e procura-se compreender plenamente o ponto de vista do interlocutor. O amor nos motiva a dedicar tempo e atenção àqueles com quem nos comunicamos, promovendo uma comunicação mais autêntica e significativa. Em resumo, o poder do amor na construção de uma comunicação positiva é inegável. O amor nos ensina a ser empáticos, a respeitar o próximo, a ser gentis e pacientes na comunicação. Ele nos incentiva a transmitir nossas mensagens com bondade e compaixão, buscando entender as perspectivas e necessidades do outro. O amor também nos motiva a valorizar a comunicação não verbal, utilizando gestos e expressões que transmitem afeto e cuidado. Além disso, o amor nos encoraja a praticar a escuta ativa, demonstrando interesse genuíno nas palavras do outro e buscando compreender plenamente seu ponto de vista. Quando nos comunicamos com amor, estabelecemos um ambiente seguro e acolhedor, onde as pessoas se sentem valorizadas e compreendidas. Isso fortalece os relacionamentos, promove a confiança e a harmonia entre as pessoas. A comunicação amorosa nos permite resolver conflitos de forma construtiva, encontrar soluções colaborativas e criar um espaço onde todos se sintam ouvidos e respeitados. O amor na comunicação também é capaz de superar barreiras e promover a conexão entre pessoas de diferentes origens, culturas e experiências. Quando nos comunicamos com amor, quebramos estereótipos, preconceitos e promovemos a compreensão mútua. O amor nos ajuda a transcender as diferenças e a encontrar pontos em comum, promovendo a união e a solidariedade. Em suma, o poder do amor na construção de uma comunicação positiva é essencial para o florescimento dos relacionamentos e para a construção de uma sociedade mais empática e harmoniosa. Quando nos comunicamos com amor, somos capazes de estabelecer conexões autênticas, promover a compreensão e o respeito mútuo. O amor na comunicação é uma ferramenta poderosa que transforma palavras em gestos de carinho, compaixão e cuidado, criando um mundo onde todos se sintam amados e valorizados em suas interações cotidianas.